Organizar um evento, o Grupo Capricciosa tem novo espaço ideal para qualquer ocasião. Conhecido pelos vários restaurantes com conceitos diferenciadores e localizações exclusivas. O Grupo E-Comercial Chazero, Capricciosa E-Comercial Chazero, apresenta a partir de hoje uma nova área de negócio, Eventos E-Comercial Chazero, Bi-E-Comercial Chazero, Capricciosa. A E-Comercial Chazero, Sala de Eventos E-Comercial Chazero, é o novo espaço do Grupo que se junta ao portfólio de uma dezena de espaços abertos na Grande Lisboa. Localizada no E-Comercial Chazero, Parque das Nações, junto ao Restaurante E-Comercial Chazero, Capricciosa, a Sala de Eventos é um espaço pensado e preparado para receber uma grande diversidade de E-Comercial Chazero, Eventos Corporativos ou Particulares E-Comercial Chazero, até 300 pessoas. Festas de aniversário ou casamento, apresentações de novas marcas ou lançamentos de produtos. Exposições, ações de E-Comercial Chazero, Teu E-Comercial Chazero, Bullying, reuniões ou formações, são alguns exemplos do que é possível concretizar. A Sala de Eventos prima pela versatilidade. É um local onde é possível concretizar eventos totalmente personalizados e pensados ao detalhe. E criar momentos em diferentes formatos, festa, cocktail, eventos sentados com mesas redondas ou retangulares. Em formato plateia ou até com palco, recorrendo ainda ao pátio exterior com o confortável E-Comercial Chazero, Lungi e E-Comercial Chazero, e o Rio Tejo como pano de fundo. Do planeamento aos recursos audiovisuais, passando pelo E-Comercial Chazero, catering E-Comercial Chazero, com a possibilidade de selecionar um menu inspirado nos conceitos variados do grupo. Este novo espaço oferece um serviço adaptável a vários momentos e ambientes E-Comercial Chazero, tudo isto sem descurar a localização privilegiada, um dos fatores que diferencia todos os espaços do grupo E-Comercial Chazero, Capricciosa. Ana E-Comercial Chazero, Arié, diretora-geral do grupo E-Comercial Chazero, Capricciosa, explica que E-Comercial Chazero, a sala de eventos é uma tela em branco que se destaca pela versatilidade e, claro, pela localização privilegiada. Lisboa conta agora com um novo espaço com 300 metros 2, cozinha equipada, e todas as características necessárias para receber qualquer tipo de evento. Um espaço suficientemente adaptável e que pode proporcionar bons momentos nas mais variadas ocasiões.